Eu conheci uma menina Diferente de alguns anos atrás Que eu conheci uma menina Diferente de alguns anos atrás Que daqui pra frente ela vai vir beijar Que daqui pra frente ela vai vir beijar Que daqui pra frente ela vai vir beijar o papai Eu conheci uma menina Diferente de alguns anos atrás Que daqui pra frente ela vai vir beijar o papai Que daqui pra frente ela vai vir beijar o papai Pai! 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 Pai!